Qual é a margem de lucro para importar da China e vender no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, na Magalu ou na própria loja virtual ou até revender? Qual que é a margem? É boa a margem de lucro? Tem gente que fala que compra a 300 e vende a mil aqui no Brasil, Gilmar. Eu vi inclusive o Ricardo Nunes falando isso hoje, ex-Ricardo Eletro. Na China está a 300 e vende a mil aqui no Brasil. Vamos, se você não te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Vou desvendar esse assunto para você. Se você me conhece, me chamo de Marte Ball, sou fundador aqui da Academia de E-Commerce. Eu já importo da China de container compartilhada desde 2016, já trouxe mais de 300 containers de lá. Então, tenho 100% de propriedade para te falar sobre esse assunto. E qual é o teu pagamento por esse conteúdo de qualidade de quem está no campo de batalha? Curtir e se inscrever aqui no canal, que a gente já somos mais de 300 mil seguidores aqui. Isso porque a gente traz conteúdo de qualidade. Esse é o nosso conteúdo gratuito. Se você quiser algo pago, algo estruturado, do básico ao avançado, um passo a passo para você seguir sobre importação da China, eu tenho um treinamento completo de importação da China. Desde o básico ao avançado, você trazer uma importação compartilhada ou um container cheio também, se assim você desejar. É um portal, uma assinatura, você paga um valor bem pequenininho e você já vai aprender a importar da China 100% com quem já importou mais de 300 containers, te passa os parceiros, te passa tudo. Além disso, tem uma série de outros cursos dentro do portal da Academia de E-Commerce, que é curso de Mercado Livre, de Shopee, de Amazon, ou seja, você aprende a importar e vender na internet. Tem tudo o que você precisa lá. O link está fixado no primeiro comentário, caso você tenha interesse. Vamos ao que interessa, então, entender as margens de lucro de uma importadora. Bom, primeiro você tem que entender o seguinte, você pode trazer da China de forma compartilhada, você pega lá um container e você tenha 40 mil reais. Esse é o valor mínimo que eu indico para você começar a importar da China, 40 mil reais. 20 mil você paga pela mercadoria da China, você vai pagar frete, impostos, vai gastar mais uns 20 mil quando a mercadoria chegar. Ou seja, 40 mil reais. Esse é o valor mínimo para trazer compartilhada. Quero trazer menos de uma. Aí você tem que arrumar uma importação simplificada, que é até 3 mil dólares, que eu nunca vi muita viabilidade. Nunca, já tentei fazer, nunca vi nada. Para mim não deu certo importar de forma simplificada. Pronto. Agora, compartilhada e de container fechado. Sim, compartilhada 40 mil reais. Já dá para importar por conta das despesas fixas. Um container, quanto custa de uma? Depende do tamanho do produto, o custo do produto. Mas assim, digamos que você, se pegar um produto grande, como, sei lá, mala de viagem, vai gastar pelo menos uns 150 mil reais para trazer um container da China. Para você ter uma noção, quando eu importei meu primeiro container em 2016, eu gastei 12 mil reais de consultoria, cursos que eu fiz na época para importar. Sabe quanto, se você assinar o portal da Academia do E-Commerce, sai 79 reais para você aprender hoje. Todo esse conhecimento que eu aprendi lá e está dentro do portal. Só para você entender que você vai ficar na dúvida, ah, eu quero dar o próximo passo, quero importar. Mas aí, como é que faz? Cara, você precisa de conhecimento. Não é chegar e importar. Tem que ter conhecimento. E conhecimento barato é isso que a gente proporciona para você aqui. Legal, mas aí você quer saber quanto dá para lucrar trazendo da China. Comprar do Brasil, se não vale muito a pena. Legal. Então, existem três tipos de produtos lá na China. Tem produto que se digita no Mercado Livre, na Shopee, aparece lá mais de 50 mil vendas, aquele produto. Aquele anúncio, aquele produto, mais de 50 mil vendas, 100 mil vendas. Eu já vi anúncio no Mercado Livre com um milhão de vendas. Falei, caramba, esse produto vende para caramba. Esses produtos que vendem, 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 vendem muito na internet, já é um produto que vende muito. Esse produto, você vai importar, vai pagar os impostos de entrada, bonitinho, vai vender, vai pagar os impostos de saída, e vai te sobrar, em média, 15% a 20% de margem para você. Ponto. Produto de alto giro, 15% a 20%. Mas tem aqueles produtos que você entra lá e tem 5 mil vendas mais no Mercado Livre, na Shopee, mais de 5 mil vendas, 10 mil vendas, esses produtos, 5 mil, 10 mil vendas, esses produtos você tende a lucrar mais. Você vai lucrar ali em torno de 25%, 20% a 30% de margem de lucro. Fato. Estou falando aqui que 100% de propriedade para você. Como eu falei, eu tenho importador. Inclusive, hoje chegou um contêiner para mim. Pude para o Rafa colocar um vídeo aí dos stories que eu fiz. Inclusive, já me segue no Instagram aqui, vai estar aqui o Instagram aqui. Lá eu trago o dia a dia da nossa operação de e-commerce, a gente posta mais de 500 pedidos todos os dias, fatura alguns milhões de reais por mês. E comecei do zero. Comecei do zero com 5 mil negativo no banco em 2013. 5 mil. Então, assim, para quem acredita, as coisas dão certo. Para quem corre atrás, para quem vai e faz. Agora, quem quer arrumar desculpa, quem quer tacar pau, aproveita que aqui embaixo você pode escrever aqui. Pode escrever aqui. desabar. Quem quer, vai e faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Essa é a verdade. Esse produto que você... Ele tem 5 mil a 10 mil no Mercado Livre, na Shopila, na Amazon. Você vê que tem bastante qualificação. Na Magalu tem bastante qualificação. Esse produto, na Magalu e na Amazon, você não consegue ver o número de vendas, né? Mas você consegue ver quantas pessoas qualificaram. Já é uma métrica para você olhar. Pô, mais de mil pessoas qualificaram. Entenda. Pô, se tem mil qualificações, significa que tem 30 mil vendas naquele produto. De cada 30, um qualifica. Então, você tem uma métrica se vende bem ou não na internet. Bom, então o que acontece? Esse tipo de produto vai ficar entre 20% e 30%. Agora, tem aquele produto que você vai virar 500 vendas no Mercado Livre. Mil vendas no Mercado, lá na Shopping. Tipo assim, aquele produto que não tem tanta venda. Ele tem ali um ano, dois anos. Inclusive, tem uma ferramenta que é obrigatória de pesquisa para você, que é o Loja Hub Analytics. O Loja Hub Analytics, você entra no Loja Hub e coloca assim, cadeira de escritório. E aí você coloca lá, maior faturamento. Ele busca lá os 300 primeiros anúncios lá do Mercado Livre e ele traz para você, mastigadinho. Você coloca maior faturamento. Ele vai trazer as cadeiras que mais faturam. E vai trazer número de vendas, quando que o anúncio foi criado. Vai trazer tudo isso para você, mastigado, para você olhar. Opa, isso daqui. Inclusive, tem vídeo onde eu mostro a Loja Hub Analytics como procurar produtos aqui no canal. Vou pedir para o Rafa colocar o link aqui embaixo também, para você dar uma olhada. O que acontece? E aí você tem, você já tem números. Opa, espera aí. Eu já consigo analisar as coisas. Quanto eu vou importar? Quanto isso aqui é um produto de alto giro, médio giro ou baixo giro? Então, um produto de baixo giro, que é aquele que tem 500 vendas lá no Mercado Livre, na Shopee, algumas qualificações na Magalu, na Amazon, na Americanas, não tem muita coisa. Você vê que não é um produto que tem alto giro na internet. Esse tipo de produto, você lucra 50%, 100%. Então, assim, quando o povo fala, está 300 na China e mil no Brasil, ele está falando desse produto que gira pouco. O que gira muito não dá essa margem. Eu sei porque eu tenho vários produtos que giram muito, que fica 15% a 20%, e tenho os que giram médio, que dá de 20% a 30%, e eu também já importei, não é muito o meu foco, mas também já importei alguns produtos que eu compro lá, sei lá, 100 peças, mas demora 6 meses para sair, essas 100 peças, sei lá, sai 15, 20 peças por mês, uma por dia, uma venda por dia, bota aí. Só com margem muito grande, margem de 100% em cima. Eu não gosto muito desse produto, eu gosto de gire, mas já importei esse tipo de produto também. Então, sim, é verdade esse negócio de, ah, dá 100%. Sim, só que não é realidade. A realidade do produto que vende muito, que é o que eu aconselho sempre... O que você aconselha, Gilmar? Comprar o intermediário. O que vende muito, 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 você vai ter concorrente forte querendo ganhar no giro. O intermediário, o teu concorrente também é intermediário. Eu foco muito hoje no produto que eu entro lá no Mercado Livre, na Shopping, opa, tem mil vendas, tem bastante qualificação na Amazon, 5 mil vendas, opa, isso aqui tem um giro legal, vou vender, assim que chegar o container, em dois, três meses, já vendi tudo. Esse é meu foco hoje, mas a ideia do vídeo é te dizer quanto lucra, né? Então, depende, depende do tipo de produto. Você pode encontrar um produto de alto giro com uma margem boa? É um achado, é um achado. Porque todo mundo está olhando lá para comprar o de alto giro e querer lucrar bem. Na verdade, o de alto giro é 15% a 20%. Essa é a realidade de importação da China. O resto que te falarem por aí, o resto que você estudar por aí, é o resto. São pessoas querendo te vender alguma outra coisa, um curso. Apesar de eu estar te vendendo um portal aqui, sou 100% autêntico, eu não preciso de vender portal. Eu tenho importador, a gente fatura mais de 4 milhões por mês e eu não vivo disso. Então, assim, esse portal, a gente criou com o intuito de realmente ajudar os empreendedores que estão começando. A gente tem negócios aqui, sim, a gente tem embala web. Aí você começa a vender, você cresce. Embala web é uma fábrica de embalagens pre-commerce, você compra a embalagem de mim. Eu tenho a DRE contábil, que é contabilidade. Aí você vai contratar a nossa contabilidade. A gente faz eventos, a gente tem logística. Então, assim, por isso que eu ensino aqui na internet. Não é o portal, se dependesse de viver do portal, eu morri de fome. É para te ensinar com valor baixo para que você possa ter acesso a conteúdo avançado por um valor baixo. Essa é a verdade. Coisa que se... Eu gastei 12 mil reais para aprender a importar da China. Eu te ensino a 79 reais. Mas aí depois você contrata contabilidade, contrata embalagem. Entendeu? Meu modelo de negócio aqui. Quer saber mais sobre o nosso negócio? Os links estão fixados no primeiro comentário. Espero que tenha gostado, que tenha, sei lá, aberto a tua mente sobre esse assunto. Muito obrigado pelo teu tempo, teu bem mais precisoso. Espero ter correspondido às expectativas. e até nosso próximo vídeo. Se você se inscrever aqui no canal para ser notificado.